E aí galerinha, beleza? Vamos falar hoje dessas três belezuras aqui ó Vocês lembram que eu fiz aquela experiência Vocês vão que só deu merda Tive que jogar fora, né? Porque deu problema lá no... Caramelizou o monstro e o cacete E... Tive que jogar fora A ideia lá era comparar duas cifras Não consegui Ali eu consegui três cifras Para fazer uma saison E estou comparando elas aqui Elas aqui hoje Essa aqui é a French Saison Bélgica Saison E a Brasília Ale Todas elas da Estilato Todas elas com o mesmo mostro Mesma fermentação Só mudamos a levedura Então você acompanha o vídeo aí Veja como é que foi a aventura E a gente vai voltar Depois do vídeo Para degustar essas belezinhas E a gente tirar as impressões Quais são as diferenças Quais são as percepções de cada um Que cada um mandou Eu gostei demais Eu gostei demais delas Provei, é óbvio Tem um material Que eu fui fazendo assim Eu fui postando no Instagram Todo dia Praticamente todo dia Uma atualização de como estava sendo A fermentação Para a gente comparar também Inclusive isso O perfil de atenuação De cada um O tempo de atenuação De cada ser Com o mesmo mostro Então se você ainda não Não segue Procura lá no Instagram Eu sei meu logo Deixa eu ver aqui minha conta Eu não sei o nome da porra da conta Mas lá Vocês vão estar Recebendo as atualizações Tudo que eu faço Que eu ponho aqui no canal Eu coloco lá também Só que lá é em tempo Mais rápido Toda essa história aqui Que eu estou contando para vocês Eu fui atualizando lá De uma forma diferente Mas é Eu fui atualizando lá Bom, lá no Insta É Wellington Roberto Assis Tudo junto É o meu Insta Eu fiz isso aqui lá no passado Então não tem muitas Não tinha muitas manhas de nome Lá eu coloco Todas essas experiências Que eu vou fazendo As atualizações diárias Quando eu faço algum tipo de experiência Fiz alguma Uma Pilsen Vai para o canal já já Também comparando Dois métodos de fermentação Diferente O tradicional E aquele que a Estilab me recomenda Fiz também uma Assoisbeer Com duas leveduras diferentes Para a gente Fazer também Uma avaliação sensorial Da diferença entre elas Também Totalizado lá Foi para o canal Vai para o canal Daqui a pouco Estou fazendo nesse momento É Um experimento Aqui sensorial Para a Estilab Que é Uma avaliação Do perfil De duas novas leveduras Isoladas De nossa flora Da nossa flora brasileira Dependendo de como é Que se comportar Vai colocar no mercado Tem outras duas também Que logo em sequência Eu vou fazer Então Quer acompanhar de perto Essas maluquices E essas coisas Procura lá no Insta No meu perfil Segue lá E a gente Vai trocando ideia Fica aí Para abraçar E daqui a pouco A gente vem Abrir essas belezas Aqui Está uma delícia Fui Fui Música Música Beleza Beleza Hoje não é bom dia Hoje é boa noite Tudo escuro Mas estamos aqui Hoje na garagem Olha lá Está tudo escuro Eu mostro para vocês Hoje Olha a bruta Aí Isso aqui É a malvada Seguinte Você sabe Que a sezão Deu merda Que a sezão Deu fazer experiência Então Eu fiquei bolado Falei Não Vou fazer outra E resolvi fazer Hoje mesmo Então Saí correndo atrás De comprar as coisas O que eu vou fazer Cara Vou fazer um biado Porque daqui Quinze dias Exatos Quinze dias Tem o festival Da confraria Então nós vamos fazer Aqui a sezão Dos quinze dias Inspirado no meu amigo Leandro Cerveja fácil Nosso querido Leandro Guida fácil Ele é o cara Que faz cerveja Em sete dias Cinco dias Dois dias Então Eu não consigo fazer Tão pouco tempo Mas a sezão Eu já fiz bem rapidinho A cerveja Que não precisa Muito tempo De descanso De maturação A cerveja jovem Atenua rápido Tá Essa cerveja Ela atenua rápida Essas bebeduras Aqui Para essa cerveja Então vou fazer o seguinte Eu vou fazer um Diabando hoje Fui lá Comprei uns baldes Ali na loja Uns baldes menores Vou fazer uma leva menor É Não consegui achar Todos os insumos Porque eu resolvi agora Pô cara Uma hora eu resolvi fazer Aí a loja aqui Não tem centeio Eu teria que ir lá na puta Que pariu atrás de centeio Eu não fui Então eu mudei a receita Só que estou tirando o centeio Não é porque queimou Da outra vez não É porque não tinha mesmo Ali na loja Não tinha isso Eu vou usar os moldes Que eu Os lucros que sobrou Da cerveja Do Vida Fácil Que eu vou aproveitar Então a receita Muda um pouquinho O resto eu vou usar Vou ver se eu tenho cardamom Se eu tenho Se eu tenho de coetro Vou ver se eu tenho Se eu não tiver Não vou colocar Mas a ideia Era fazer uma receita Que eu já conheço E meter bronca E o que eu estou fazendo Cara Como o meu fogão Eu ainda não comprei Belezura do cagafogo Eu vou fazer no meu fogão Vocês viram que o fogão É uma merda O fogão ainda não vai Então eu trouxe aqui Minha panela Coloquei lá os 25 litros Liguei ela ali no quadro Que é onde eu tenho Minha tomadinha Liguei o ar de beira Aqui no modo automático Vou esquentar Aqui Vou fazer o mexinho Nos 65 graus Para ir mais rápido A panelinha que eu vou Mosturar está ali Que eu vou fazer o Biabe A minha panelinha de Biabe Da B-Box Imports Do Salim Mateve Então eu já usei o filtro Está lá atrás A panelinha está ali E a hora que chegar Aqui na temperatura Do mexinho Eu vou transferir Essa água Lá para aquela Colocar o bag Os maltes Que já estão moídos Eu comprei moídos Ali na loja E vou colocar então Para... Aí eu vou lá no fogão Aí eu transfero Isso aqui tudo Lá para o fogão Que é mais rápido Aí fica só Controlando a temperatura Estou com uns amigos Eu vou tomar uma Enquanto a gente fica Na temperatura lá Então é isso cara Agora o tempo está curto E hoje é sexta-feira à noite Não pode ficar só trampando Não Tem que tomar uma Beleza Fui Aí ó Já esquentou Guardi o B-Zão Veio Fez o trabalho dele Rapidinho Está R$ 66,25 Eu quero essa cerveja Aqui Eu quero essa mostura Lá por volta Do R$ 64,00 Então por isso Que eu estou deixando Ele um pouco mais alto Até eu transferir para lá Levar lá para o fogão Montar tudo Então Vai dar boa Vamos lá Vamos ver o que vai dar Vamos botar os maltes Vamos ver a galera aí Vamos arriar os maltes Aqui está o trigo Dar o Carahel Carabil E de Wilson Está tudo aqui Vamos fazer aqui o bom Medi a temperatura também Para não dar merda Ele já pega Ele já aparece No cachorro Olha a conta Ele toma conta Ele foi para outro lugar Vamos lá para o cinto Ele já pega E já toma conta Ele é eu que estou Quando na música Ele não quer Para mexer Aqui Eu falei O dono Você quer Ele pega Com a música Aqui E vai para a piscina Subir um pouquinho Que está a 60 graus Vou acender aqui Um pouquinho o fogo Deixar subir A temperatura Pronto Vou deixar subir Tampar E vamos ver O que ele dá Não pode deixar O voal Encostar no fundo Da panela Quando estiver a piscina Aqui O fogão Beleza? Vamos deixar subir Agora Chegou em 64,5 Está até 64,5 Já desliguei o fogo Vou deixar aqui Uma hora Uma hora e meia Vou medir A conversão Aí eu volto Agora vou fechar Deixar o nosso amigo Aqui descansando Beleza? Vou deixar aqui A panela Eita Tá Imagina A mulher Já deu uma hora e meia Já converteu Mas a densidade Para a fervura Não está Que eu esperava Está 1040 Era para ser 1044 Um pouquinho abaixo Mas tá bom Vou remover os grãos agora Fazer uma operação Sujeira aqui Já já eu volto Para mostrar Como é que faz Vamos filmar Está fumando? Isso faz tempo Agora é hora boa Da sujeira Para que a mulher adora Você que vai limpar? Por que você chamou a aldeia? Por que você chamou a aldeia, Nilson? Para ele ver como é Não, você está funcionando Você está fazendo o certo Na verdade Eu conheci bem tudo Ele sabe Eu estou chegando a fazer Vou fazer direito Vou fazer isso Sim Agora eu pego esse saco Olha aqui Já era Esse é o jeito Não é fácil De fazer cerveja Ai cai Está quente Pronto Pronto Aí ó Coloquei para ferver Agora eu vou lá pegar o O ebulidor Porque isso aqui não dá nada Esse fogão meu não aguenta Então vou Pegar o bichinho lá Para ajudar Beleza? Eu vou atrás Eu vou lá pegar o bichinho lá 3 gramas de coentro 3 gramas de semente de cardamomo 4, 5, 8, 7, 8 e 8 estou com trauma de coentro Tá bom 5.3 Pronto, é aí caralho Pronto, aí ó 6 gramas Não é 6, mas tá quase lá, 5.5 Tá bom, foi Minha Minha panela é muito lenta, tá começando A ferver agora Tá nos 95, 96 Então nós vamos colocar o No lucro de amargor Não tô fazendo first work work justamente porque ela é muito lenta Pode atrapalhar No amargor Então são 15 gramas de nugget Só 15 gramas Ups Vou aproveitar porque lucro custa mais que ouro Vamos lá 9 13 15 Pronto, 15 gramas de nugget Pra colocar aos 60 minutos de fervura Olha aí, ó Fervura Fervura Vamos ver quantos minutos Quantos graus ferviu aqui Nesse termômetro Tá bonito, hein 78,99 Vamos ver Vamos ver 98,5 98,5 98,5 Então vamos jogar o nosso lucro 15 gramas de nugget Vamos ver Vamos ver a bichona trabalhar Despacito 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 Hoje é dia da maldade Dia sexta-feira Dia de fazer Sezão Olha aí, ó Não é de ferver Vamos lá Faltando 10 minutos Vou jogar aqui a nossa maciação de cardamomo com semente de coentro Pouquinho só de vodka Só pra ajudar A reter os aromas Olha o alarme disparando Pronto Morou as especiarias Vou parar aqui Pronto Agora vamos deixar aí 10 minutinhos E jogar o cashmere Zero minuto Já é Beleza, mano Bora Bom, zero minuto Vou jogar o cashmere Olha o cheiro Esse aqui, ó Que da hora Nossa Que delícia Esse é só americano Meio cítico Meio fruto E vou desligar O forro Pra essa bichinha aqui Parar de ferver E deixar ele agora Pegar só os aromas Pegar isso aqui É isso aí, galera Precura Desferrada Aqui fizemos um earpull com colher Não fizemos com furadeira Né? Vamos deixar o bichinho aí Descansar E aí é o seguinte, galera Eu Não tenho Um chiller Desse de mergulhar Então Eu não quero usar o meu chiller de contrafuso Que dá um trabalho na pôr pra montar com esse negócio aqui Porque ele não tem a conexão Cacete Então eu tenho que fazer gambiar Você sabe que eu não gosto de fazer muito gambiar Então eu vou aproveitar E eu vou fazer no chiller A tão temida técnica do no chiller Aquela técnica que os caras falam assim Que vai contaminar Que vai dar merda Que você o que? Que vai o caralho que vai contaminar No chiller significa o seguinte Eu não vou resfriar o mosto agora Eu vou guardar ele no fermentador Vou separar nos dois baldes Que a ideia é inocular duas ligaduras diferentes Agora são mais ou menos 10h30 10h40 da noite Eu vou separar em dois baldes Vou mostrar aqui ainda Vou fechar os baldes e vou deixar no canto aí Amanhã Quando eu levantar Já deve estar uma temperatura boa Eu inoculo as leveduras Entendeu? Sem esfriamento Vou deixar os bichos esfriarem naturalmente aí Ok? Então eu vou deixar ele descansar um pouco aqui No gosto Fazer ele ficar com esse couro bem bacana Dividindo os baldes E couro Né? Ou eu não sei se eu deixo ele no balde aqui Na panela aqui Só amanhã Que eu transfiro pro balde Aí eu acho que pode dar merda, né? Porque tem um monte de coisa pra fora ali De repente conta a minha, né? Então é melhor colocar no balde Fechar E amanhã a gente vê Vou fazer isso Fui Aí, ó Saindo líquido precioso Resolvi fazer três, cara Eu tô com a French Cezon A Belgian Cezon E tô com a Brasília Ale Então eu vou fazer três Cezons Uma com cada levedura E Todas com o mesmo gosto Vamos ver o que que vai dar Beleza? Vamos deixar cair aí, ó Tá filtrando ali No Nosso bagzinho 72 graus Tá cerveja Tá bem quente ainda Então Quero dar uma Uma calmada aí Na 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 eração Depois eu dou uma Uma mexida melhor aí Pra melhorar A eração mais tarde Beleza? Olha esse monstro Desse quanto de trubes Ó Está bonito, hein? Segundo aí Pro fermentador ali Que ela ali já tem Esse aqui já tá E aqui Ela é a próxima, ó Aquela lá vai ser a próxima Acho que eu já vou preparar Aquele baldinho ali Já tá quase na hora Né? Mais uma Mais uma pra conta Botar o esterilote Amanhã a gente inocular As leveduras, né? Ó Isso aí, garoto Isso aí, ó Meia noite e meia Tudo limpo Tudo guardado Os bichinhos estão aqui As três Ainda estão quentes Tá tão quente ainda Amanhã A hora que eu acordar Tiro as leveduras Da geladeira Aí eu bato um rango E aí Eu venho inocular As bichinhas aí Beleza? Bora! Bom dia Sabadão As dez horas da manhã As três aqui, ó Bélgica Saison Já marquei no balde French Saison Oito mil e quatro E a Brasília aí Vamos ver que temperatura Que tá essa Essas Esse gosto Ó Cheio d'água Nenhuma contaminação Lógico Se a gente ver aqui O nosso Termômetro Vamos ver que temperatura O bichinho tá aqui, ó Vinte e seis e meio Vinte e sete e meio Caramba Ainda tá quente, hein? Vinte e sete e meio Então vai ser a temperatura De inoculação Vinte e sete e meio Não, vinte e oito e meio Um louco, meu Bichinho aqui é bruto Vinte e oito e meio Vai ser Essa temperatura, então De inoculação Então eu vou começar aqui Pela Três mil e quatro Bélgica Saison Peraí que eu tenho que colocar O tripé aqui agora Peraí O mar aqui não caia Mas vamos lá Bélgica Saison Vê se não tá errado, né? Chacoalhou Um pouquinho da pressão E vamos E no quarto Foi o BR-M4 Seguindo o frimento Vou tampar o áudio agora Esse agora é o oito mil e quatro O French Saison O cara como é a pressão O cara não vai aparecer Vou luar ele Fui também 6.001 Ative a erro Pronto Agora vamos acompanhar dia a dia A atenuação E veremos o que sairá daqui Fogos, abraço Bom galerinha Hoje é domingo Já são 11 horas da manhã Eu inoculei ontem Por volta das 10 Então vou atualizar vocês A French Saison, que é aquela ali Começou a fermentar Por volta de 5 da tarde 6 da tarde A Brasília, que é essa aqui Começou a fermentar Por volta de 11 horas da noite Mais ou menos E a Preguiçosa da Bélgica Ainda Começou agora há pouco Porque eu tirei o airlock ali E vi que tem aquela Formaçãozinha de stun Essas outras duas aqui Opa, desculpa Essas outras duas aqui Eu Eu vi por causa disso aqui Eu vi por causa disso aqui Tá vendo? Sujeirinho aqui Isso aqui é o Krauser Começou a formação do Krauser Então você já sabe que tem atividade celular Mesmo que eu estou usando esteriloc ali Esteriloc é Não dá pra ver a borbulha Mas você vê a formação da espuma Então isso aqui indica que já tem fermentação Aqui ó Você não vê a formação de espuma Tá? Mas eu tirei o airlock Não vai dar pra mostrar aqui dentro Porque eu acho que não consegue foco Mas eu consigo ver ali as espuminhas Ó Não sei se vai dar pra vocês verem Mas Fica branco lá Dá pra você ver que tá Já começou a formação de espuma Então ela É mais preguiçosa Já é a segunda vez Que eu faço uma experiência com ela Da outra vez também Ela levou 24 horas Pra começar a trabalhar Só que assim Ela atenuou bem mais Que a Brasília Da outra vez E a frente é bruta também Então Essas duas aqui Atenuam bastante Vamos ver essa aqui agora Quando eu usei a Brasília Deu merda Então Não valeu Eu deixei aqui nesse cômodo Que ele é um cômodo Que varia pouca temperatura Né? Minha sala aqui O meu termômetro tá aqui Só pra Ver como é que fica Mais ou menos Essa temperatura Fica por volta de 24 23 graus Esse cômodo aqui Entendeu? Então eu deixo aqui Porque eu garanto Que a temperatura Tá meio controlada Eu tirei duas amostras Da Das cervejas Essa daqui É a French Essa é a Brasília Eu vou ali Pra gente ver Num lugar mais claro E vou tirar uma medida Com o refratom Porque eu tô anotando Toda a evolução Aqui da fermentação Beleza? Até já Eu vou buscar apresentar Pra vocês Sempre assim Da esquerda Pra direita Cadê meu dedo? Da esquerda Pra direita O número mais baixo Da célula Da identificação Da célula Por mais alto Então aqui A 3004 Que é a Belga Brasília É um 6001 E a 8004 Que é a French Não sei se dá Pra vocês verem Muito bem Mas Tá menos túrbida Essa daqui Já Essa tá um pouco Mais turva E Por enquanto é só É muito pouco tempo Vamos ver como é que Tá agora a atenuação Vou medir aqui Com o refratom Tem que corrigir O refratom Se não Eu gosto de tirar Com o densímpico Mas eu fiz tão pouquinho Se eu tirar as amostras Tudo com o densímpico Vai foder Vai acabar a cerveja Beleza? Foi Bom Hoje eu finalmente Vou envasar As sezons Beguiça danada Que eu tava esse dia Na verdade é uma correria Um monte de coisa Que você tem a fazer Você acaba deixando pra lá E a bichinha tá lá Já tem umas Duas semanas Duas semanas já Eu acho que elas estão ali Esperando Mas eu não arrumei tempo Aí eu já vou fazer Aí eu vou ter que usar Um desses daqui também Esse bichinho aqui ó Tava com umas Petróleo A petróleo Um restinho de petróleo Que nós pegamos lá Na confraria Um restinho Uns 3, 4 litros Sei lá Quanto que tinha Então sobrou um restinho de petróleo Então sobrou essas garrafinhas aqui ó Eu estou envasando essas belezuras Com a petróleo E Eu acho que eu vou ter que tomar Isso aqui Porque não vai dar pra fechar Não é? Sou obrigado a tomar esse restinho aqui de petróleo Enquanto eu vou carbonatando as outras Vou lavar o barrilzinho agora Porque o bichinho deve estar preto E o petróleo Nós vamos carbonatar Bom crianças Estão aí Nossas 3 beldades A Cezon com a 8004 Ixi Agora ficou bom mesmo hein Ó 8004 6001 Que é Brasil Ganhei Caceta 6001 E essa daqui Que é a 3004 3004 é a Bélgian Se eu não me engano E essa é a French Cezon Bom Todas elas estavam a Menos Não Menos não A 0,4 graus Eu coloquei lá 0,8 Ali agora está um pouquinho mais Mas é porque Desconectei ele Dá um pulinho ali De vez em quando acontece isso Fiz aquele tradicional método Da chacoaiação Chacoaia 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 E agora é o seguinte Lavar os baldinhos Ó Os baldinhos aqui pra lavar Terminar de tomar a minha Petróleo E Lavar a minha moto Que amanhã tem Outra Viagem de motoca Foi Próximo passo agora Quando eu chegar de viagem A gente tomar essas Mildade e ver como é que fica Beleza? Foi Bom crianças Estão aqui As três meninas Né? É... Eu vou fazer por ordem de preferência Aqui ó A minha escolha Parte Da pior Questão pessoal tá A que eu gostei menos Para que eu gostei mais Bélgica Bélgica Cezon A Fresh Cezon E a Brasileiro Por que? É... A Bélgica Eu nunca tinha usado Para fazer Cezon Né? Bélgica Cezon Nunca tinha usado Nessa receita É... Ela... Ela... Ela acentuou demais As especiarias Ela deu um up Assim... Principalmente na semente De coentra Que... Para mim ficou demais Né? Então... Talvez eu faça Uma próxima Bélgica Com ela Uma próxima Cezon Com essa cepa Talvez eu faça ela Com... Com menos especializ Né? Para ter o perfil Mais dela A Fresh Cezon Eu acho Do caralho Me desculpe Os caras aí Que pedem Para não falar muito palavrão Mas eu acho Essa cepa Do caralho Ela é muito boa Come até a parede Do fermentador Tem um perfil Muito bacana Aromático E a Brasília Ale É uma levedura Que me surpreendeu Assim... Demais Né? Tem uns amigos aí Que tem usado O Humbertão Lá da Cia da Breja De Guarulhos O meu shopping Tem aqui em Guarulhos Elogiou pra caramba Diz que estava fazendo Umas brejas lá Eu não consegui Lá pra tomar Falou muito Um outro brother Também falou muito Falei Porra Tá na hora De eu usar Essa levedura E aí eu fui fazer E ela dá Um perfil Incrível O cara De jabuticado Assim no finalzinho Pelo menos Com essa minha receita Que eu achei Impressionante Achei muito bacana Vamos deixar De conversa E vamos Por que interessa Então aqui nós estamos Com a mesma tacinha Pra cada uma Né? E aí ó Como eu sou um cara Enjoado Eu vou utilizar Um abridor De frente Pra cada garrafa Sabe por quê? Porque eu tenho Um parceiro No canal Que é a Abre Inovações A Abre Inovações Ela faz Esses brindes Aqui ó Muito bacanas Abridores A gente começou A gente começou A fazer Uma confraria De vinhos A gente tomava Reunir aqui em casa Uma galera Cada um trazia Um pouco de vinho Umas garrafas A gente tomava Tal não sei o quê Minha mulher Minha mulher não gosta Muito de vinho A gente já tomava Cerveja especial Mas eu curtia Tomar vinho Eu tomava vinho Com os caras Um dia a mulher Começou a tomar cerveja E eu fui acompanhá-la Né? E aí a gente Sempre tomando Cerveja diferente Isso há muito tempo Atrás Uns oito anos Atrás eu acho E aí esses caras Começaram a se interessar E elas começaram A fazer umas brincadeiras Aqui ó Porra Cada um compra Um tanto de cerveja Diferente A gente trocava mensagem Não era nem WhatsApp Na época Nem sei se não faz Mais de oito anos Não era nem WhatsApp Para SMS Comprei isso Comprei aquilo Juntava aqui E tomava E o Rogério Falou assim Ó Um dia qualquer Nós não vamos No museu Milanoel Bofetón Tava todo mundo bêbado Então colocou O apelido Nosso cantinho Aqui de El Bofetón Que era segundo ele Bêbado El Boteco Da Fernanda E do Tom Então ficou El Bofetón Daí veio essa nossa Logomarca Ele desenhou E a gente adotou Isso como um padrão Então por isso Que tem esse negócio Que meio sem sentido E a gente faz Com muito prazer E muito carinho Porque a gente gosta Dos amigos E abre logo Nossa parceira Me pediu a logomarca E eu mandei Cara Num dia Num outro Esses eros Já estavam me mandando As provas Eletrônicas Do negócio Do cacete Super bem feito E hoje nós vamos pegar Esse aqui Que é o chaveirinho Vamos abrir A nossa Belga Eu sou preguiçoso E não sou rico Igual o meu amigo Bronco Então não tenho vazador De ponta pressão Igual ele Então eu coloquei Isso aqui na chopeira E enchi E fechei Então não tem aquela Pressão bacana Que tem lá Nas brilhas do Bronco Ele coloca aquele vazador Pica das galáxias dele Lá Sou pobre Esse aqui A gente põe na carteira Olha que bacana E esse aqui É pra quem coleciona Tampinha Ele não estraga Tampinha Você vem aqui Ele não amassa Tampinha E ainda gruda Ela aqui Olha que barato Tudo com a sua Logomarca Tudo com o seu desenho Então vamos lá Vamos começar aqui Pela Belgian Cezal Essa cerveja Deve ter Quase dois meses De produzida Olha aí Cor bonita Vamos aqui agora Para a French Nossa que aroma Bicho já E por último A nossa amiga Brasília Aire Dura que eu vou ter Que tomar isso aqui Tudo sozinho Tristeza Belga Saison Desculpa A French Saison Olha a Brasília Aire Cara Como que é Transluce Dá até pra ver Minha carona Essa aqui É a Belga Também tá bacana Então vamos lá Vamos ver o que a gente Ache dessas coisas aqui Tem um aroma Mais doce Sequinha Com o tempo Com o tempo até que ela diminuiu Mas o coentro ele pega Ele pega Ele fica bem perceptivo Nessa Nessa breja A Belga Mas ela tem um Ela é bem esterificada Elas foram fermentadas A temperatura ambiente Uma boa persistência de espuma Lá frente Até agora Aqui bem Um aroma mais suave Um aroma mais Mais agradável Assim Pelo menos Pelo menos Para o meu olfato Nossa Bem Assim Muito menos É Coentro Você não percebe Aquela coisa pegada Tem um sabor muito bacana Essa Essa French Saison É Foda Ela fica Sequinha A breja Muito seca Facinha De tomar Ela Ela dá um Um paladar Assim Não adocicado Mas bem floral Sabe É como se Tivesse Um Lúculo Mais 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 floral Assim Na parada E a nossa Brasileira Olha Que bacana Olha No fundinho Você percebe Uma fruta Mas um gosto De fruta Doce Um gosto De fruta Sabe Aquela casquinha Assim De jabuticaba Quem conhece Que você espreme Assim E fica com aquele cheiro Na mão É um cheiro Bem suave Daquilo Bem suave Você não Ah Puto Tem jabuticaba Mas você Busca Na tua memória Olfativa E você percebe Cara E tem um frutado Bem legal Também Com o envelhecimento Está mudando Bastante O perfil Dela Ela tem um frutado Aqui Que ela é mais nova Essa cerveja Tem uns dois meses De produção Já Já está engarrafada Já tem uns dois meses Quase uns dois meses Um mês e pouquinho Ela tem de engarrafada Ela foi produzida Então ela já está Um pouquinho Mais velha Vamos dizer assim Já mudou Bastante o aroma Tem um frutado Que eu não percebia Antes E a jabuticaba Já está mais discreta Do que estava antes Agora por outro lado Esse frutado Eu não percebia Cara Gostei demais Nossa que delícia Isso aqui ficou bacana Agora eu vou ficar Mais uma meia hora Aqui tá Tentando me decidir Com qual eu Preferiria ficar Me desculpe Mas eu vou ter que ficar Fazendo esses testes Obrigado por acompanhar Façam seus experimentos Acompanhe lá no Instagram Quem não segue ainda Pra ficar por dentro Das novidades E ó Seja bem-vindo A Abre Nova Se vocês quiserem Procura essa turma Eles fazem Brindes Vão fazer coisas Pra sua Casa ficar Bem charmosa Tem mais produtos Dele que nós vamos Falar daqui a pouco Nos outros vídeos Vocês vão ver Valeu moçada Obrigado Mais uma vez E logo logo Tem mais dois experimentos Comparativos Desse tipo Aqui pra gente Ir mostrando O que fazer Com tanto Livedúrio Que a gente lá Não tem Valeu Um abração Queridos Obrigado Obrigado A CIDADE NO BRASIL